Cuidado, meu conheco! Só vai dar o cu da teoria que eu não pego! Vamos chutar no sol! Vamos chutar no sol! Ei, falte aí! Não, pai! Filho da filha! Agora eu destruí a mulher porque ela tá dentro desse prédio E tem pra ver a casela Basta, né? Ai, meu cu! Tu não escapa? Meus cachos! André, tu! Mulher, minha caraca! Ei, come meu cu! Não graça, vem aqui! Desce ali! Ai, desce, porra! Foda-se aí! Toma, rapida! Eu vou de casa! Eu vou embora nessa casa! Tá dentro dessa vida! Essa mulher insuportável! Insuportável! Cadê que eu morro? Cadê meu cu? Cadê meu cu? Cadê meu cu? Cadê o outro dado? Cadê o outro dado? Cadê o outro? O outro dado? O vermelho! O vermelho! O vermelhinho! Que já aguardou! Já aguardou! Já aguardou! Eu vou comer arroz com ovo! Eu vou comer arroz com ovo! Falando! Meu amigo! Que arroz com ovo! Já o chiquinho já veio com ovo! Eu nunca mais... Ele sabia que o meu rostor é pra fazer o seu carro! Nenhum! Minha mulher que eu me levou é pra fazer o seu carro! Nenhum! 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 Ei! Quem? Quem? Ela tá lá no esgote pedindo esmola! Quem é que a sua mulher? Quem? E tu? Carraquei com medo!